Eu sou Marques Alves. E então, viveu cá, nasceu cá? Sim, nasci no centro de Covellano. Vim para Lisboa bebê. Vim na vida de Roma. E depois a vida de Roma. E para aqui, para a Tenente Espanha, que é inventado o meu entanto. Onde é a loja da Dona Lourdes, que é a famosa Dona Lourdes. Em Américas, está ao Branco, não para a Natilha. Ok, então decidiram ir para Lisboa, para ir trabalhar, imagino. Sabe em que ano é que foi? Quando é que nasceu e em que ano veio? Foi em 48, eu vim em Lisboa em 49. Não tinha hora ainda. A viver na Avenida de Roma, certo? Sim. E sempre viveram na Avenida de Roma? Sim, depois, quando eu tinha 17 anos, vim viver para a Tenente Espanha. Em 1964. Sozinha ou com os pais também? Os meus pais, os meus primos. Era o meu pai e a minha mãe. O primo meu casou e viemos a casa onde era a cara na altura. E viemos vir para a Tenente Espanha. Queria vir aqui. Contigo, tinha antes. Aquela altura em 1964, quando saí a casa à Levada. Foi em 1964, não foi? Andei durante 2 anos a transitar. Tinha a casa aqui, mas tinha os meus filhos, todos na vida de Roma. Portanto, ia para lá. Ok, está bem. Portanto, era tudo. Esta zona, ao princípio, não me agradou. Não? Não, me agradou muito mais lá em Roma. Tivemos cafés, tivemos umas colegas de escola. Mas aqui não havia? Sim. Depois, quando ia para aqui, desconhecia toda a gente, não é? Para mim, isto era uma zona desconhecida. Eu lembrava-me, quando era miúda, que vinha ali, de onde é que eu vim atualmente, de que era a Feira Popular. Ainda se lembra da Feira Popular? Lembra-me, sim senhor, muito bem. E de onde é, por exemplo, o Instituto de Rheumatologia, hoje, atualmente, que é vento, era uma maternidade que salveu boa saúde, ou qualquer coisa assim. Lembra-me muito bem disso. Lembra-me da agência funerária. O carvoeiro. Lembra-me... Onde fica o carvoeiro? Olha, o carvoeiro ficava na rua, nem de Espanca. Em frente à loja da Dona Lurdinhas. Nesta zona, não sei. É, apesar de que ainda na rua havia algum... Disseram ainda hoje que ainda não era muito algum. Não. Provavelmente haveria outro. Mas aquilo que eu me lembro. Tivei a terceira classe, uma escola na rua, na gama Barros, numa senhora, que era em frente à casa onde eu morava. E depois, fui à quarta classe, como tinha que fazer a admissão no liceu ou na escola técnica, fui para a escola de São Miguel. Para Barros, São Miguel, para a escola de São Miguel. Na altura havia meninos de um lado e meninos do outro. Hoje é mista. Fiz aí a quarta classe. Depois fui fazer a admissão à escola. Não é? Não é? Aquela escola é que já não lembro. Depois já fui para os 18 anos. Foi particular. E fui fazer o curso de secretariado e línguas. Só que aconteceu uma coisa. Só fizeram tudo ao terceiro ano. Depois fizeram cinco anos. Só fizeram tudo ao terceiro ano. Depois achei que já estava chateada. Então, em março do dia 31, respondi a um anúncio. Para a recepcionista, num título de tabuleza. E que era cá, neste país? Não. Já era. Atrás de Marguês de Pombalo, uma das aquelas ruas que se chamava de Oricio. E fui responder, os meus pais saberem. Que idade tinha? Tinha às 16. Ah, para mim não vinha, então. Sim. Então, fui lá, cheguei a casa e disse, amanhã é dia 1. Vai começar a trabalhar. E todas as coisas que me escandalizavam. Os meus pais, a minha avó, a minha mãe, os meus tios, todos, as minhas tias, o meu pai e a minha mãe. Não, não pode ser. Tens de continuar a história. Vocês não queres estudar mais? Ah, mas porquê? Não sei. Eu queria ir embora para o estrangeiro. Ah, queria ir para o estrangeiro. Eu queria viajar. Eu conheço outras coisas. Mas acabou por viajar por si, ou não? Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Tá bem. Mas então, até começar a trabalhar, a sua vida foi uma infância boa. Sim, foi sensível. Tem algumas recordações daquilo que, dos jogos que tinham, da vivência aqui neste bairro? Nessa altura, não era aqui nesta ainda, porque nessa altura era na vida de Roma. Mesmo assim, não se lembra assim? Sim, sim. Tinha coisas muito boas, ia para o Café Suprema, para a Vá Vá, para a Luanda, para aquelas coisas ali assim, naquela altura, para a Prof. Maria Anitta, para a Romeira, aquelas coisas que naquela altura, porque eu vivia mesmo ao cinto da Garba Barros, de que antes de construir alguns prédios. Eu estava, pai, como daqui a Versalhes, e subia umas escadinhas e estava na vida de Roma. E saía só ao lado a Prof. Maria Anitta, porque aquilo não havia prédios ali, não bocado. E havia umas retazenas, uns ratos, de vez em quando, aquele bocado, mas a gente vinha andando para a vida de Roma, pois que é fede, queremos não saber daquilo. Então, não importava nada. Por exemplo, nos Estados Unidos, ou na Arábia, com este caso, tivessem a vida novas. Do lado de cá, do lado de lá já havia prédios, mas do lado de cá ainda havia hortas, ainda não é grandíssimo, perfeitamente. Só havia os prédios novos, que eram os quatro grandes. Do lado era o Vá Vá, do lado de lá, do lado de cá era a Luanda, e depois havia mais dois laços, mais os grandes. E porquê que os seus pais decidiram ir para este bairro? Porque os meus pais não tinham, eles tinham o suficiente para pagar uma casa, que estavam vivendo com os meus filhos. Portanto, já éramos muitos. Vocês eram quantos filhos? Não, eu só sou uma. Ah, não só tinham a mim. Mas a minha tia tinha quatro filhos, uma casada, uma na tropa e estavam dois. O quê? Vocês viviam todos juntos, não falei? Sim. E a casa? Já era muito caro, já eram 1200 escudos. E depois chegamos à conclusão, que nem os meus pais, tínhamos que sair dali, porque havia os outros, portanto mais jovens, nem os meus pais tinham o dinheiro suficiente, nem os meus primos, o meu primo neste caso, a minha primeira para a definição, tinham o dinheiro para pagar uma casa. E viemos para aqui e pagar já um conto e 500. Mas aqui era mais barato do que... Não. Outra era um conto e 200. Aqui era um conto e 500. E aqui era um conto e 500. E veio a minha mãe, o meu pai e eu, e veio o meu primo e a minha que nunca tiveram filhos. Portanto, foi daí que a gente transitou para aqui. Mas eu, como todos os meus amigos, todas as minhas amigas, toda a geral era na vida de Roma, e eu ficava a minha parte em casa dos meus tios, porque tinha, na Gaba Barros, tinha um, dois, três tios. E pronto, e depois, passava a minha vida lá, e ainda hoje, passo mais tempo na vida de Roma. E vim para aqui, vim para aqui, levou-se a casa em 64. E o que achou do bairro? Não gostou? Diz-se que não gostou. Porquê que não gostou? Na altura eu não gostei, porque eu gostava de andar na vida de Roma, que havia de Roma que tinha uns cafés. Havia, mas não era aqueles cafés assim, onde a gente não conhecia toda a gente. As pessoas aqui eram mais pobres, talvez, isto é, mais pobres, na maneira de ser, na maneira de vestir, não frequentávamos cafés, como na vida de Roma nós frequentávamos. Que, às vezes, era muito mais conhecida, era uma vida que, naquela altura, também era uma vida com elite, ainda hoje é um bocado elite. Apesar desta também ser tornada, hoje, a parte mais caro de Lisboa. Era lá e depois passaram estas, as amigas. Mas, aqui eram pessoas diferentes. Havia coisas que, às vezes, Roma não tinha. Por exemplo, a vida de Roma não me lembra de uma casa fundonária. E, agora, aqui dentro das plantas, não lembro-me, em frente ao Corro de Cabral, havia a casa fundonária, havia o sapateiro. E, da Avenida de Roma, frequentava a Feira Popular e ainda chegou a frequentar a Fibra Popular, ou não? A Avenida de Roma não frequenta, ainda frequentei esta aqui, de onde está a Rubenca. Pois, exato. Lembra-se, assim. E, lembra-se, tem algumas memórias? Tem, eu tenho uma fila de óleo, ainda estava a perguntar, não sei como é que ele se chama, aqui na Feira Popular, desta aqui, era assim. A gente entrava num barco, e o barco entrava na água. Quer dizer, vinha assim, pegava assim, pim, vem na água. E a água molhava-nos. Pois. E a gente gritava. Eu adorava aquilo. Depois, também adorava entrar numa coisa, de onde havia um gorila muito grande, mas, aquele fechia mesmo. Fechia em nós. Eu adorava ser miúda, pôr a mão, e enquanto toda a gente fechava os olhos e dizia, eu o via, eu não. Era um bocado assim. Vinha? Vinha mesmo. Eu queria, eu queria, eu queria tudo, grandassamente. Mas, além da vida de Roma e daqui, desta zona, também ia para outros sitos mesmo, ou não? Sim. E eu, os meus padrinhos, eu ia em Algejo, eu ia para Algejo. Era a miúda, a minha mãe, vava os sitos dos meus padrinhos, para a praia. Eu dei fotografias em casa disso. E depois, fui através de uma companhia americana. É onde eu ficava? Ficava há 55 de outubro. Chamava. Não, era, se estava na farmacêutica portuguesa, mas o departamento onde eu trabalhava era de cosmética, que era a Dor Tigreira, o marco que eu chamo de Dor Tigreira. Mas assim de outubro, onde é que ficava mais ou menos assim? Ficava no prédio, por cima do Trindade. Ai, eu adorava. E trabalhou lá quanto tempo? Há 5 anos. 5 anos? Depois saí. Fui viver para Inglaterra. Ah, em que era? Fui viver para Inglaterra em 73. Em 63? Ficou lá quanto tempo? 10 anos. E quando voltou a Portugal? Voltou a Portugal em 1983, de repente, uma depressão. Então, mas ficou fora, quanto tempo? Em 73 ou em 83. 10 anos? 10 anos. Ok. E então voltou, voltou para aqui, para este bairro? Voltei novamente, para a casa dos meus pais, que era neste bairro. Então, em 83, quando voltou, como é que viu o bairro? Devia ter sido muito. Em 10 anos, deve ter me dado algum tempo. Não tenho. Qual é a percepção que tem do bairro? Teve, naquela altura? Acho que evoluiu bastante. Acho que evoluiu bastante, sim. Acho que evoluiu, mas... Os prédios. A Burbanker. Ah, por favor. Também. O sinto daquilo. As pessoas que eram diferentes. As pessoas que frequentavam, que vinham da Burbanker nos cafés. Mas eram diferentes, como assim? Eram... Eram gente, talvez, mais culta. Quando eu voltei em Inglaterra, achei que as pessoas eram mais cultas, na altura, do que eram antes eu irei para Inglaterra. Isto foi o que eu achava. Ah, ok, está bem. Também, eram os doutores de todos da Burbanker, era a minha doutora. Ficava as pessoas com o que eu comecei a dar mais. Eu todos íamos a picar ao café e vi o David Monal Freire e todos íamos ao café. Vi várias pessoas da Burbanker, como a doutora Maria Jane Meira Pinto, Quer dizer, foi diferente. Era uma clientela nos cafés, no restaurante, no Paco. Ah, não existia o Paco? Sim, sim. O Paco não era nada disto. O Paco tinha lá umas notas, umas coisas. Mas sabe há quanto tempo existe o Paco? Sempre existiu, sempre aconteceu o Paco. Sim, desde que eu vim para aqui, portanto, Paco em Inglaterra, em 1965. Sim, em 1965, agora vamos em 1965. Porque há dois Pacos, não é agora? Não, espera aí. Há um Paco da Pastelaria, que é ao lado da Dona Lourdes, a senhora. E há um Paco do restaurante da Vida de Berna. Sim. Isso sempre existiu. Eu lembro-me, perfeitamente, de que o placar tinha notas de estrangeiro, porque os meus filhos, que desejiam aquilo, depois desejiam mais restaurantes e o pai, cada vez que vinha um cliente, eles gostavam de receber a brujeta numa moeda de um país finão geral. e eles tinham pela caixa, com dólares, com francos canadianos, com libras, tudo em notas. Eu lembro-me disso perfeitamente. E então, pronto, então, veio alguma diferença, portanto, nos prédios e mais alguma coisa, diferença que sentiu em bem ou em baú? Portanto, fala. Portanto, faz. Olha, eu acho que a diferença que eu senti foi a seguinte. Eu sou ainda do tempo Salazar e acho que havia mais segurança nas duas que a atualmente hoje. Depois, a menina trabalhava no Tristério, no Instituto de Autocultura, de língua portuguesa. E quando eu vi, alguém de lá sugeriu que eu fosse para a Viana da Áustria, trabalhava, porque era adido, nessa altura, o doutor Vitorino de Almeida, que era o pai do Marinho de Mudeiros, então, queriam que eu fosse para a Viana da Áustria. Mas foi uma? Não, não foi uma. Depois, fiz também outra hipótese, também através do Instituto de Autocultura, de ir para Moçambique. E a África também não quer. Nem de férias, disse eu. Mas porquê? Também não quer. E então, de 83 para cá, que ideia que tem sobre a evolução do bairro? Além da questão da segurança, acha que melhorou? Como é que é o bairro hoje em dia? Eu acho que o bairro hoje em dia, somos todos estranhos. Porque as pessoas mais velhas morreram. As reputações que eu tenho, as pessoas que eu ainda gosto de ter com esta idade, são privadas pelas meninas. Minha Luizinha, da Assembleia. Quem é que é esta? É de... Tomada. 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 Todo mundo conhece tudo. Minha Luizinha. Minha Luizinha. Já não tenho menina, já tenho 68 anos. Mas, olha, sou menina. E serei sempre. Acho que até me lerem. Mas é quem a chamava, por exemplo, eu não sei, os seus pais faziam-se as compras em determinadas lojas? Não, 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 não. A minha mãe fazia no supermercado, que ainda está, que é o Pinho Doce. Mas antes de haver... Não, eu não sei se havia as meciariasinhas do bairro. Mas agora já não. Mas agora já não. Não, mas meciarias assim bem especiais, típicas. Sim, lembro-me de uma que era típica. Um café. Como é que chamava o café? O café. Hoje é um café. O primeiro era o Vesúvio. Era tudo na rua da... Mas o que é Lourdes? Que era essa? E o resto passava a vida fora. Passava a vida fora? Como assim? Eu sei. A Vida de Roma. A Vida de Roma, acho que eu... E Lisboa? Fora de... Sim, não. A Vida de Roma. Ah, ok. Pois é. Nem eu não estava via para a Vida de Roma. Ficava lá uma semana ou duas, depois voltava para casa. Portanto... Está bem, está bem, está bem. Havia um senhor que não me lembro agora o nome dele. Tinha uma merceariazinha que agora o... Pois foi o Vesúvio e agora é o café. Não é pá, que é o meu tronco que eu não me lembro. Depois havia Madrovaria. Que havia o senhor da Madrovaria que também já não me lembro o nome dele. Que já não existe. Isso. Já não existe. Depois havia o Martinsia Rebelo, que era o prédio... Não era a seguir ao meu, era o terceiro. Depois, em frente, havia um chalé que ninguém se lembra do chalé. Donde estava... Que era o segundo agente de mudar a carta. Agora também não sei como é que se chama isso. Eu botava uma outra coisa que pertence às câmeras. Nesse prédio. Era um chalé lindíssimo. E levaste cinema? E ao cinema? Eu levamos os cinemas. Mas estou só para o cinema. É um chalé lindíssimo. É um chalé lindíssimo. E levaste cinema? E ao cinema? Não. Eu levamos os cinemas. Mas todos só para... Para a zona da minha conta. Para a zona da minha conta. Para a zona da minha conta. Os pais, já agora... Então, era o Alvalade. Era o cinema Roma. Era o cinema Alvalade. Depois era o Avis, que era aqui no Arquecego. Era o Monumental. O Apolo 70 também se foi? Sim. Aqui no Apolo 70. Também. O Nimas aqui na 5 de Outubro. Nimas tem alguma recordação particular, significativa sobre os cinemas? Que tu marcou? Nada? Lembra alguma coisa sobre os cinemas? Um filme que eu fui ver. Acho, nessa altura, que era o violino no telhado. Acho que havia o Adamo. Vinha a dar o cinema agora à tarde. Os bilhetes foram comprados. Fui com duas amigas minhas. E o Adamo. Era a seguir ao cinema. Era de 18h, não sei quantas. E eu lembro-me de ir para a casa de ventre. Ideia minha, maluca. Diga, agora que eu também quero ver o Adamo. Mas como não temos bilhetes. Vamos para a casa do banho. Fechamos. E depois fomos sentados nos mesmos sítios. Com os mesmos bilhetes. E ninguém deu por isso. Porque eu estou lócido. Não é que a altura havia umas coisas que me levavam. Os senhores. Bem, sentávamos as três. Eu e as minhas duas amigas. Entretanto, vieram. Não havia ninguém. Tinha feito tudo bem. Já tinha começado o show. O Adamo. E vieram. Não vieram três. Vieram só duas. Era uma rapiga e um capaz. Com os bilhetes. Houve confusão de bilhetes. Houve confusão de certeza. Este mês é minha. Eu não me levando. Porque também eram só dois. E não era o meu bilhete. Era um dos outros. Mas... Eu sabia que aquilo era. Mas olha, como eu era o terceiro. Eu disse, olha o máximo que a gente pode fazer agora. Ficou confusão. Não vale a pena. Já estão a chuva. Vocês têm bilhetes. Nós também temos bilhetes. Não sei o quê. Ficamos. Pela escada. Sentados na escada. Na casa. Eles vão quiser. Não era o rapaz nem rápido. Deixaram a minha amiga. Se viesse o terceiro. Se eles desistem. Eu diria que é de troca. Não sei quando. Só sei que quem nos dá para ver. Que joga mais nos deu. Pronto. A partir dali. Levámos espertas. Mas eu também queria vir lá.